Boa dia, muito obrigada pela vossa presença, pois estes problemas técnicos já estão resolvidos. Vamos dar início à ação, chamá-lo ao Presidente da Assembleia Geral, Dr. Padre Jair Jair, por favor. O Vice-Presidente, Dr. José Ricardo Gonçalves. O Dr. Sandra Gonçalves. O Dr. Paulo Ramilheira Teixeira. Antes, o professor Fernando Reis. De acordo com o Sr. Presidente de Leixões, que é cofundador da Associação do Porto, incumbiram-me de dizer algumas palavras. Naturalmente serão breves, agora não é de discurso, é de trabalho, e todos esperamos, é a palavra do Dr. Lourenço Pires. Eu acho que a nossa presença aqui não precisa de palavras, é a demonstração de confiança, é a demonstração de apoio, é o sinal de que estamos ao lado da sua luta em prol do futebol português, que é o mesmo que dizer do futebol português. O Sr. Paulo Reito Pinto. Seguidamente, vamos dar posse ao Conselho de Arbitragem, começado pelo Sr. Presidente, Alexandre Morales Gonçalves. O Sr. Presidente, Alexandre Morales Gonçalves. O Sr. Presidente, Alexandre Morales Gonçalves. O Sr. Presidente Engenheiro Joaquim Paulo Parateira Silva. Agüena Irvingí. Grocais, Dr. Carlos Pinto Duarte. Agüena Irvingí. Agüena Irvingí. Adão Alberto Azevedo. Agüena Irvingí. Agüena Irvingí. Suplementos Serafim Teixeira Pinto, José Oliveira Mel, Dr. Daniel Durão Brito, Serafim Fernando Pereira Fernandes, Serafim o Conselho Técnico, Vice-Presidente Nuno Castro Chaves, António Pereira Santos, Vice-Presidente, António Silva Pereira, Junquim Santos Viana, Carlos Oliveira Vigari, José Fernando Ribeiro Mento, Francisco Barros Ferreira, Augusto Adelino Augusto Ferreira Gomes Arquiteto, José Moisés Coutinho, Mestre Bruno Albuquerque, Domingos Tavares Ferreira e Jaime Fernandes Coutinho, Vice-Presidente Celestina Moreira Maia, Doutora, Vice-Presidente Doutor António Castro Macedo, Gaz e Sil計 Carrasque, Doutora, Doutor Carloslle Duque Cabral Giarre, Doutor David Manuel Ferreira, Doutor Ruiz Sousa Carvalho, Cristiana Patrícia Gomes Pereira Doutor António José Fernando Magalhães Souza Magalhães Doutora Carla Sónia Duarte Doutor Saranha Leal Pinto Doutor André Capaz Moreira Doutor João Soares Freitas Passamos ao Conselho Fiscal Presidente Doutor Américo Barbosa Aruz Vice-Presidente Doutora Ana Maria Silva Vice-Presidente Doutora Filomeno Martins Manuel Ataíra Inel Peço desculpa Faltou-me aqui o Vice-Presidente Doutor António Fernando Machado Está cá? Está Peço desculpa Tomando os morrões, Casimir Matins Ferreira. Carlos Alberto Couto. Suplentes. José Fernando Sequeira. António Carlos Fonseca Souza. Fernando Jorge Neiva Moraes. Joaquim Ventura Silva. José Guilherme Veira. Conselho de Justiça. Presidente. Juiz Conselheiro José Joaquim Almeida Lófila. José António Montalvão Figueiredo. António Fernando Machado. José Pedro Carneiro Marques. Doutora Sónia Carneiro. Doutora Sónia Carneiro. Presidente. Paulo Jorge Oliveira Lófila. Doutor Piago Machado. Doutor Piago Machado. Doutor Piago Machado. Doutora Sandra Moreira Taldeira. Agora segue-se a direção. Portanto, começado pelo... José Manuel Lima da Costa. Poderia para fazer aqui um intervalo. António José Oliveira Couto. Conselho de Justiça. Portanto, jegue-se já. A editor mandasse a direção. Chamava-se de Alvina Alberto Pí trou muito. Doutor Po 말씀드�ição. Hernandade denis madeira. Doutor Joaquim Alvaldo Pavel. Fernando Pedro, Dr. Fernando Pedro Ramos Soares, Dr. Vítor Costa Carvalho, José Manuel Neves, Dr. Alves Moreira, Dr. José Guimarães Teixeira, Dr. Alves Moreira, Dr. Alves Moreira, Dr. Fernando Silva Campos, Rebando de Matos Doutora Fernanda de Lourdes Carreira 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 Muito obrigada. Eu queria pedir aos membros da mesa da Assembleia Geral que se fossem sentar na assistência, por favor. Ficando apenas o Presidente. Vamos então abrir a sessão de discurso. Vou compor novamente a mesa. Para além do Presidente da Assembleia Geral, Padre Jorge Luar, que se chamava para compor a mesa Rui Manhoso, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. O Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. O Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. O Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. O Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. O Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. O Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. O Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. O Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. O Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. Agora sim, com mesa composta, e após a tomada de posse dos órgãos sociais da Associação de Futebol do Porto para o quadriênio 2015-2019, pediu ao Padre Jorge Duarte, Presidente da Assembleia Geral, para abrir a sessão de discurso. Então, bom dia a todos. Abrir a sessão de discurso não é fazer um, por isso não vou fazer. É apenas saudar a todos, dizer que uma cerimônia tomada de posse é um dos momentos altos na vida de qualquer instituição, e portanto hoje é um dia importante na vida centenária desta Associação de Futebol do Porto. Queria saudar os outros que estão presentes de um modo especial, os nossos convidados, quer as associações, quer a representação da Reparação, quer aqueles que são os donos desta casa, os clubes. E queria também fazer os melhores votos por aqueles que tomaram posse, para que, como aqui atrás diz, sejam e venham na sequência de 100 anos de vida, ou melhor, de 103 anos de vida, ao serviço da juventude e ao serviço do desporto. E permitam-me uma palavra muito especial, porque me habituei durante estes mandatos de português, a ter aqui ao meu lado esquerdo o Sr. Gomes, e eu penso que ele é o dirigente mais antigo na Associação de Futebol do Porto. E por razões de renovação, ele irá para outro órgão, penso, não me disseram, mas eu queria cumprimentar-lhe hoje, eu penso que ele é o dirigente da Associação de Futebol do Porto há 42 anos. Seguidos, 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 é isso, e logo por azar, a última, que foi na quarta-feira, depois de tantos anos, foi quando lhe roubaram-me para trás. E a mãe, eu nele e na pessoa dele, queria cumprimentar todos os que dão o seu tempo e das suas qualidades ao serviço desta Associação, e todos aqueles que nos procederam, porque no fundo a história não começou conosco, a história já vinha do passado, e nós somos hoje, graças a mim, e no passado, por cá passou. E também, como será normal, queria cumprimentar e desejar e fazer os melhores votos a todos os órgãos sociais da Associação de Futebol do Porto, na presença do seu Presidente, o amigo Dr. Lourenço Pinto, que vai dizer. Em nome dos clubes, pedia então ao Sr. Jorge Lopita Costa, Presidente do Futebol do Porto, que é um dos clubes fundadores da Associação de Futebol, para dizer-me vejo palavras. Sr. Presidente da Assembleia Geral, Sr. Presidente da Direção, eu ouvi o Dr. Lourenço Pinto, todos os empressados nos diversos órgãos, autoridades, expositivas, aqui presentes, Minhas senhoras e meus senhores, por acordo do Sr. Presidente da Eleições, que é cofundador da Associação de Futebol do Porto, incumbiram-me de dizer algumas palavras, naturalmente que serão breves, agora não é de discursos, é de trabalho, e todos esperamos, é a palavra do Dr. Lourenço Pinto. Eu acho que a nossa presença aqui não precisa de palavras, é a demonstração de confiança, é a demonstração de apoio, é o sinal de que estamos ao lado da sua luta em prol do futebol português, que é o mesmo que dizer do futebol português. Estão aqui ilustres figuras do desporto nacional, faltam algumas, o que se compreende, porque hoje há festa na luz, mas costuma dizer-se que só faz falta quem cá está. Quem não está, também nos habituamos já a não ver pela cidade e pelos estádios da cidade, já passamos a vê-los como frequentadores da capital do centralismo nacional. Espero, Sr. Dr. Lourenço Pinto, que combata esta tendência. V. Exª foi dos que teve a visão de antever o que seria o futuro da Federação Portuguesa de Futebol, apoiando uma lista que não a vencedora. Mas o facto de não ter levado a sua e a de muitos avanços, não pode de maneira nenhuma tirar-lhe o entusiasmo que todos temos, continuamos a ter e a não poder renegar o passado desta associação e do futebol desta associação. A presença do Major Valentim Loureiro, que eu muito aprecio ver aqui, é um sinal de que nós, os mais antigos, não esquecemos. Nós, os mais antigos, confiamos que mantenha a mesma luta. E é necessário que algo mude para que as coisas não passem a coberto de um manto, que agora estamos na era dos mantos, a coberto de um manto as coisas passam. É inadmissível que, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol, mas propriamente o seu Presidente, sem consultar qualquer associação, sem consultar qualquer clube, sem consultar o Presidente da Liga, conforme ele o disse publicamente, que por acaso é Vice-Presidente da Federação, tenha feito uma candidatura à Presidência da FIFA. Foi para criar apenas divisões e para, no fim, desistir. Quem entra no desporto e desiste, está mais no desporto. Quem promove candidaturas para desistir, tem interesses, naturalmente, que justificarão tão negativa atitude. É isso, Sr. Dr. Larence Pinto, que nós esperamos de si, que combata essas atitudes. Que fiquem por Lisboa. Que ignorem que a Associação do Porto tenha um clube nos oitavos e nos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus. Que não venham, porque não fazem falta. Mas continuo a lutar para que o futebol seja realmente um futebol para Portugal e não um futebol para interesses e para a vida. Desejo-lhe a luta que temos no trabalho da sua equipa e esperar que, de facto, no dia-a-dia, possa continuar sempre como até hoje, com a consciência tranquila de que, mesmo quando não consegue os seus objetivos, lutou para que os seus ideais fossem à venda. Desejo-lhe as maiores felicidades em meu nome, no nome do futebol de Porto e creio que em nome de todos os clubes. Segue-se agora o professor Orâncio Antunes, da Associação do Futebol Coimbra e apresentação das associações. Duas palavras muito rápidas e de circunstância. Em primeiro lugar, para dizer do prazer de aceitar o convite para estar aqui presente na tomada de posse dos corpos sociais da Associação do Futebol do Porto. Depois, porque não podia efetivamente deixar de estar presente, liga-nos ao Porto e à Associação do Futebol do Porto laços pessoais de grande amizade, de profunda amizade e quero cumprimentar todos aqueles que hoje tomaram posse, todos aqueles que deixaram de fazer parte dos corpos sociais da Associação do Futebol do Porto, pessoas que conheço há muitos anos e são muitas aquelas que aqui se encontram e que estão nessas circunstâncias. Dizem-lhe que, de facto, o trabalho que fizeram todos estes anos é um trabalho prestigiado, tal como o trabalho da Associação do Futebol do Porto. Dizer também do grande respeito e consideração que temos para com todos estes dirigentes, que de forma benévola continuam a desenvolver um trabalho muito monitório em prol dos seus clubes, da sua região e do futebol no seu todo, fundamentalmente na formação, que é para nós extremamente importante. As instituições que hoje representam trabalham e eu tenho a certeza que o Dr. Lourenço Pinto continuará na cena deste trabalho de forma profícua a afirmar o Porto, a sua região e o seu futebol. Parabéns e muitas necessidades no novo mandato. Sr. Presidente da Associação do Futebol do Porto, Sr. Presidente da Associação do Porto do Porto, caríssimo Conselheiro, e os meus colegas das associações, Clúdios, minhas senhoras e minhas senhoras. Eu, no lugar, quero agradecer o convite que o Presidente da Associação do Porto, Dr. Lourenço Pinto, me enviou, e ao meu colega, a Associação do Porto do Porto, de fazer-me a nossa participação muito boa, dentro da amizade e das responsabilidades que tenho. Se isso me permite, não me enxergar, tenho que dar para o final do voto. Caro amigo Lourenço Pinto, continuo a oportunidade de transmitir o rio da vós, sou compromissos impossíveis de alterar, porque de mim não dependem, me fazem não estar presente na tomada de vós dos órgãos sociais na Associação do Porto do Porto, a vossa experiência presídica. Mas isto, de facto, não me impede de fazer-me representar por dois vice-presidentes da Associação do Porto do Porto, transmitir a todos os presentes, e em especial aos agora interessados, que desejam um mandato de acordo com os vossos anseios e expectativas. Em especial, ao Dr. Lourenço Pinto, sou a quem me ligam a ser amizade há tantos anos, um caloroso banhagem pelo serviço que a Associação do Porto presta ao desporto nacional, enquanto dizim e atuam aqueles jovens, rapazes ou rapariga, que sem esta prestigiada instituição receberiam possibilidade de jogar futebol. O futebol mais visível, seja dos principais clubes nacionais ou da nossa seleção A, não existiria sem empenho e indicação de tantos dirigentes de Neves. Por isso, e por muitas outras razões, portanto, o Presidente de Miniro, naturalmente, expor, entrega ao Dr. Lourenço Pinto, o apoio de mais sinceros parabéns e a disponibilidade permanente de ajudar a que os anseios da Associação do Porto sejam apoiados pela Associação do Desporto e sempre, em todos os momentos. O Conselho da Associação do Porto, a doutor. Do Dr. Lourenço Pinto, Presidente da Associação do Porto, dizer-me as grandes palavras e os presentes. Bom dia a todos. Começo a cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro Santos Serra, ilustre Presidente do Conselho de Justiça da Associação do Porto, e também o meu amigo Jorge Lutino Pinto da Costa, do clube que, com o Leixões, fundaram esta associação, com esta vitalidade, e, em nome dele, felicito todos, todos os presidentes de clubes que estão, e são vários, o Leixões, o Leifiel, o Rioal, e tantos outros, com isto. Comprimento, o do recuo, o Leimão e o Elísio Perneiro, dois amigos, que aqui vieram, não por serem representação de ninguém, mas também o fizeram, mas precadriram voluntariamente ao convite que lhes foi feito, o que, para mim, me reposeja e me transmite aquela visita solidária que eu sempre, ao longo de todos os tempos. Horácio Antunes, saúde também, na qualidade de representante das associações aqui presentes, e quem agradeço, e a quem tem sido realmente binário-me solidário nas nossas lutas. Obrigado a todos vós. Ao José Gomes, da APAF, um homem incansável, que, apesar de haver festa na capital, ele é da capital, mas não deixou de cumprir as suas obrigações, visitar uma casa em que apenas tem este número, em Portugal há cerca de 3 mil águias, e Porto tem cerca de 800, o que significa, vejo uma produção, e, portanto, esta obra-presidente da APAF está aqui na condição de representar desta classe que nós muito julgamos. Aos meus dirigentes, ao Sr. Conselheiro Monel Salazar, ao Sr. Conselheiro Gomes da Silva, a todos os que nos encontram, as minhas salvações e os meus agradecimentos, inclusive também, com um beijo ao meu ver, que sempre está uma parte muito grande nestas coisas. as pessoas que traçam metas nas suas vidas triunfam mais facilmente porque sabem exatamente por onde querem ir e como devem seguir. São também assim as associações. e é assim mesmo que é a ascensão de todos os outros. Há mais de 100 anos, um punhado de homens intrépidos nos seus ideais e, claro, nas suas convicções e objetivos, constituíram esta instituição, alicerçando-a com resistência precisa para que não fossem nunca ferida de morte a raiz do seu sonho. Foram eles os cavoqueiros incansáveis e os grandes professores do seu dirigente esportivo, conseguirá a custa de enormes sacrifícios, abdicando das suas aulas de lazer e convívio familiar, ultrapassando os momentos de crise e desânimo de que sempre sofre aquele que não desiste de cumprir os fins que lhe resolvem. Sabiam eles? Dizeram-nos que não devemos seguir das coisas que aprendemos só porque são derivadas dificuldades, pois o que é difícil de conquistar também é muito difícil de se perder. E é mutoso que as associações ultrapassam os anos e as vidas dos seus criadores, tornando-se uma referência ética em qualquer país, não só pela sua riqueza sociológica e humanista, mas porque são visíveis em ultrapassar os maiores escolhos e os tempos mais adversos. Contudo, para que as associações possam ter toda esta vivência dinâmica, inferior se torna que haja homens de boa vontade e empreendedores sem medo. Foi isso que fizeram todos aqueles que nos antecederam e a quem devemos a mais sincera e eterna gratidão. Hoje, prometemos fazer o mesmo seguindo o seu exemplo e a obrigação, procurando realizar tudo o que o melhor souberto para enfrentar o presente que é um hiato fugirio entre um passado que nos honra e um futuro que procuraremos preparar para que se apresente igualmente promissor para os cursos seguirem. Para seguir tal desidrato, apostamos em duas vetentes que consideramos essenciais, a continuação e a renovação, que são pilares imprescindíveis para manter de pé uma qualquer obra ou sociedade. Nos que continuam, temos a grande possibilidade de sorveter a sua experiência adquirida ao longo dos anos e a sutileza da sua mostria, da conservação e solidificação da sua criatividade. Aprenderemos com eles a resolver muitos problemas que serão-nos capazes de possuir-nos a humildade e tomar como ponto de partida a sua vivência na procura de resolução de paradíssimas questões na sociedade que tomaram e até mesmo nos seus sonhos visionários que nenhum compêndio ou manual da especialidade nos consegue explicar com tanta clareza. Mas, como dizia Charles Darwin, não é o mais forte que se repite nem o mais inteligente. Quem se repite é o que está mais disposto à mudança. ou seja, todo aquele que está mais disposto e receptivo à renovação. Ela torna-se a somente desejada e salutar, porque traz consigo sangue novo com ideias rechamorecidas que, analisadas à luz dos atuais tempo, ajudarão a compreender os desafios do presente moderno na surpreendente caminhada para o futuro próximo. E o mais interessante desta dicotomia entre continuação e renovação será a riquíssima experiência dentro dessas partes em tal de água. da vida certa em reverência o vigor e o sonho que se conheciam as novas tarefas como saber dos mais vividos e experientes. Nós não somos o que sabemos hoje. Somos aqui o que estamos dispostos a aprender ao longo de toda a nossa vida. Mas aprenderemos muito melhor se não for dada a possibilidade de descer ao ângulo de todas as coisas que nos são dadas a aprender. Neste pressuposto em que confiamos e que praticamos temos a honra de começar hoje a conhecer os novos órgãos sociais da Associação de Paulo Porto. São personalidades dispostas a continuar e a relevar esta obra grandiosa que todos nos orgulhamos e que já ultrapassou o histórico centenário. Com eles com a sua sabedoria com a sua humildade total entregue e abertura aos novos desafios como que possamos a cada instante podemos afirmar que a nossa Associação continuará a ser pioneira e exemplar no cumprimento de todos os compromissos e princípios consagrados no ato da sua Constituição. Nenhum de Deus se segurará que o caminho não é fácil mas estão convictos de que nenhum obstáculo pode mais ou é mais forte do que a possança e a tenacidade de um homem determinado. Estamos conscientes que teremos de lutar cada vez mais para reservar, honrar e alargar as parcerias que mantemos com as escolas e as universidades e as várias instituições ligadas ao poder central e ao local. Este último muito mais atuando presente e no trácio será ativa do que o primeiro para que possamos dar continuidade aos planos que a vida são e que são ponto de honra da nossa instituição. No prosseguimento dos nossos projetos sabemos da necessidade de gente criar uma academia onde a nossa juventude mais desprotegida se insira e irreveja para poder fazer desabruxar o que é mais enato no incomencerável universo de futebol ou seja a magia de uma bola como o formato do mundo onde podem descobrir os mundos que sempre segaram. Magia que nas nossas praças e ruas emblemáticas em bairros sociais onde somos inovadores e atuantes pode revelar a técnica que isso é ver puro e natural de tantos jovens predestinados para o futebol e que de outro modo não conseguiram poder dar a conhecer o mudão como nasceram daí a nossa ambição e empenho na sua concretização o azar tem o medo de morte das pessoas tenazes e determinadas de toda a dia determinação exige conhecimento e responsabilização por isso todos os nossos membros dos órgãos sociais são comissores da estrutura das diretrizes e dos objetivos que já foram alcançados pela Associação de Futebol do Porto que com subido orgulho faço-lhe lembrar suficientemente somos atualmente a maior Associação de Futebol do Porto Temos Temos quilômetros que englobam 1750 equipes movimentam-se connosco mais de 25 mil atletas sendo dos quais 20 mil jovens trabalhamos trabalhamos com 8% usados sobrevivemos à volta de 22 mil jogos anuais sendo cerca de 660 a semana temos envolvência de cerca de 10.350 regentes em regime do Senado e com espírito munificente 2.500 senadores e mais 2.500 mensajistas estas atividades de vida evada no orçamento que atinge 3.650.000 euros sendo perto do bem do mesmo investido nas habilidades é comumente sabido que a educação por si só não transforma o mundo mas é verdade inconclusa que a educação transforma as pessoas que podem o interior de modificar o mundo por isso e por isso com muito orgulho e honra organizamos ainda 35 campeonatos distritais ordinários 18 taças extraordinárias a liga da inclusão social e o futebol de rua vamos introduzir o time out no que somos pioneiros de um minuto em cada parte para todos os escalões inferiores a sub-12 do futebol de 7 vamos criar o futebol por idades vamos lançar o futebol de 7 durante os sexos equipas mistas em todos os escalões até aos 12 anos vamos organizar jornadas concentradas de 15 5 e 6 anos e tranquilos 8 e 9 anos dizia José de Alencar o sucesso nosso de querer da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo e por isso persistimos cada vez mais com mais admirais da determinação da formação dos jovens dos atletas dos ábitos dos dirigentes e de todos intervenientes neste mundo fantástico do futebol no engrandecimento da nossa associação renovando-a em atualidade e competência fazendo com que ela voem um ponto das inspirações dos nossos associados no apoio dos jovens que vêm da nossa associação a única oportunidade é encontrar um caminho para poder demonstrar todas as suas potencialidades na criação da Academia para as Venturas que atrás nos referimos e que considerámos ser importantíssimo criando um modelo de ensino e de paisagem para uma vasta camada de jovens para o Oeste a cabaça dos jovens que num futuro muito próximo poderão ingressar nos vários grupos do país que estão crescidos e estão nos jogadores portugueses porque eles melhor do que ninguém saberem defender com juventude árdua e sincero amor as cores dos nossos clubes e na computação do nosso museu cujo projeto já se encontra concluído e as novas necessárias a decorrer para que os nossos filiados e amigos possam usufruir e apreciar ao vivo cada página de uma fantástica história desta associação de referência na cidade no distrito e no país jamais nos devemos arrepender pelo que fizemos sem pensar mas sim pelo que não fizemos por pensarmos demais nesta hora jubilosa de magnífica vitalidade associativa seria imperdoável cadar a nossa gratidão a todos aqueles amigos que cessam funções em que se prestigiaram e nos enriqueceram pela aplicação desgotável solidariedade desunosidade com que se vive na instituição de forma lúcida e esclarecida e com elevada devoção e desprendimento com o seu público trabalho em prol do bem comum a associação atual do porto ficou mais rica e grangeu nove conhecimentos o nosso muito obrigado pelo extremo trabalho associativo e benaverencia que nos dispensaram no quadriano que nos espera a partir de agora estamos dispostos a continuar esta grande batalha pelo associativismo a que consagramos o nosso trabalho o nosso empenho a nossa profunda abrigação sem me esquecer o esperado e leal contributo dos nossos conselhantes e como sabiamente referia padre António Vieira o nosso príncipe da natureza portuguesa que paga maior por a operação honrado que ter feito o que devia quem fez o que devia devia obter e ninguém espera paga de pagar o que deve todos juntos em continuação e renovação temos as nossas mãos a deliciosa missão de fazer o presente passo a passo para estarmos a construir um futuro com um bom legado para os vindouros bem-aixo aplausos Obrigado. Obrigado. Obrigado.